Salve, salve galera, bem-vindo a mais um tutorial Capoeira Responde e no tutorial Capoeira Responde de hoje eu vou estar atendendo o pedido do Luiz Lopes é que ele diz o seguinte, essa é a Diamanga, uma arte marcial antiga de Madagascar ligada ao Silar Indonésia ela foi reprimida por um bom tempo e hoje passa por um renascimento onde tem influência de outras artes como o Taekwondo não sei ao certo como era sua forma original, mas segundo descrições, em uma imagem dos anos 30 ela seria parecida com a Capoeira, inclusive há uma teoria de que algumas pessoas de Madagascar foram trazidas ao Brasil e influenciaram a Capoeira Bom Luiz, eu fiz algumas pesquisas, embora foi um pouco demorada porque algumas informações não batiam muito e na verdade eu queria entender melhor esse país que reside em uma ilha próximo da África eu vou por etapas para ficar mais fácil de a gente conseguir desembolar porque senão acaba ficando um vídeo muito longo e aí quando você fala a questão dela ter uma ligação ao Silar Indonésia que é uma luta típica lá da Indonésia, que a gente tem o Silar da Indonésia e tem o Silar da Malásia que tem uma diferença entre um e outro realmente faz sentido, ela tem sim uma forte ligação com o Pax Lá e aí a questão da repressão é outra coisa também é importante lembrar que Madagascar foi muito cobiçada a ilha ali, ela foi muito cobiçada pela Inglaterra, pela França e houve uma disputa ali por aquele espaço ali, vamos dizer assim, daquela ilha durante o século XIX e acabou que a França, ela acabou colonizando Madagascar mas antes disso, o que que acontece é, houve um conflito interno, né houve um conflito interno né, entrou a rainha, a rainha Hanna Valona que assumiu ali por volta de 1830 e até 1860 onde ela expulsou a maioria dos europeus ali de Madagascar e também houve um conflito interno também onde ela perseguiu vários católicos também pessoas que tinham se convertido ao catolicismo eu vi algumas pesquisas que a Diamanga ressurgiu depois de 50 anos mas acredito que talvez durante esse conflito aí, né que aconteceu entre essa rainha e os europeus, né pode ter sido a causa aí dessa, desse processo de repressão também, né em relação ao Renascimento né, aí eu acredito também que pode ter acontecido, né bem como mostra a foto ali, né mas ali você percebe o seguinte nesse período aí a França ela já tinha dominado Madagascar então ela domina Madagascar a partir de 1897 98, por aí e esse processo, né de colonização ele dura até 1960 né como essa foto, por exemplo ela é de 1936 você vê que Madagascar ainda estava sob o domínio da França e essa foto ela foi apresentada por um jornal de Madagascar tá mas eu não sei ao certo pelo que eu andei pesquisando né algumas reportagens francesas em que havia uma disputa, né entre várias aldeias e nessas aldeias tinham os campeões da Diamanga a Diamanga, ela era um dos esportes mais praticados entendeu, mais de interesse, né que havia mais interesse né nesses torneios nessas disputas, né que acontecia né nas aldeias e tinham seus campeões e eles iam lá e faziam aposta aquela coisa toda, né pela foto você percebe que é algo meio tribal, né não tem assim uma uma vestimenta né que corresponde à atualidade e acredito que talvez depois de nos anos 60 realmente é houve aí, né uma uma mudança que você percebe ali que a roupa que eles usam hoje, né ela é bem parecida com as roupas lá do pessoal do Paxi lá tem uma certa ligação assim agora em relação a essa essa ligação com o Taekwondo eu não consegui perceber isso o que eu o que eu observei é que existe uma escola na França né chamada Diamanga, né Taekwondo agora eu não sei se tem uma ligação formal em parte técnica de movimentação eu não sei se de repente pode ser só mesmo uma formalidade né eu não sei se eles têm alguma escola em Madagascar de Taekwondo eu não sei não deu pra não ficou muito claro eu não consegui extrair informação dessa escola de Taekwondo em relação a isso eu só apenas percebi que tem uma escola que traz esse nome né Diamanga Taekwondo né agora quanto a influência né volto a dizer né de escravos né terem vindo pro Brasil de Madagascar né de escravos de Madagascar terem vindo pro Brasil e terem influenciado a capoeira eu acho bem difícil igual eu falei esse conflito que teve lá de 1830 até 1860 né e depois ainda continuou ainda tendo uma certa resistência por parte da população de Madagascar né e aí a França realmente ela só consegue esse domínio a partir de 1890 igual eu falei então o que significa isso você pega um período por exemplo lá de mil mais ou menos 820 830 né ali já começa a coisa a complicar mas mesmo assim se você pega lá em 1820 a Inglaterra ela já combatia essa questão de tráfico de escravo até 1860 mais ou menos o Brasil o Brasil praticamente ele já já tinha a lei Eusébio de Queiroz né que também fazia pressão sobre o tráfico de escravo então é assim e ainda em Madagascar estava saindo desse processo né de conflito onde a rainha Rana Valona né ela vem a falecer e então quer dizer quando a França entra dominando Madagascar né o que que acontece o Brasil já era república isso foi em 1897 o Brasil já era república então não faz muito sentido né historicamente se for por essa né por essa linha aí você percebe que realmente não faz sentido é importante lembrar o seguinte quando as pessoas discutem muito essa questão de de lutas que parecem com a capoeira né eu acho que é importante a gente também fazer uma pergunta ao contrário não seria a capoeira que parece com outras lutas né porque nós na verdade né nós somos um é uma miscigenação então tudo que chegou aqui né já chegou de forma totalmente modificado não chegou aqui totalmente de forma original né se você pegar a própria África você vê que com a partilha da África lá no praticamente no início lá do século XIX né até no final do século XIX você vê que tem influência de muitos europeus lá e eles levaram muitas modalidades né de outras artes pra lá então houve ali também uma mesclagem então é importante entender isso que também pode ser que tenha acontecido isso muitos rituais né de lutas que tem em alguns países africanos tiveram influência asiática assim como tiveram influência né europeia e foi o que chegou aqui também então é a gente tem que estar atento a isso também né então é é bom tempo é bom fazer essa reflexão tá certo então é isso aí pessoal gostaria de agradecer o Luiz Lopes né pela sugestão pela pergunta que ele nos enviou e você também se tiver alguma dúvida se tiver alguma pergunta né mande pra nós aqui pra que a gente possa tá pesquisando e que a gente possa também tá respondendo se você ainda não é inscrito inscreva no canal se gostou desse vídeo dê um like aí né compartilhe né e dá essa força pra nós aí tá dê sua opinião o que você achou qual a sua sugestão sobre o vídeo tá beleza então até o próximo tutorial Capoeira Responde axé pra todos aí